Olha ali DJ, quem tá passando é ela, é a falsa santinha, já vai pra favela né, tá ligado É liga na família toda e diz que não tem malícia, mas é conhecida em todas as periferias E por papai iludido eu vou te dar uma notícia, uma notícia, como uma notícia Na rua tua filha pega mais bandido que polícia Tá melhor do que civil, federal e que a milícia Tá melhor do que civil, federal e que a milícia Na rua tua filha pega mais bandido que polícia No morro tua filha pega mais bandido que polícia Na rua tua filha pega, filha pega, filha pega Na rua tua filha pega mais bandido que polícia Na rua tua filha pega Olha ali DJ, quem tá passando é ela, é a falsa santinha, já vai pra favela né, tá ligado É liga na família toda e diz que não tem malícia, mas é conhecida em todas as periferias E por papai iludido eu vou te dar uma notícia, uma notícia, como uma notícia Na rua tua filha pega mais bandido que polícia Na rua tua filha pega mais bandido que polícia Tá melhor do que civil, federal e que a milícia Tá melhor do que civil, federal e que a milícia Na rua tua filha, filha pega, filha pega Na rua tua filha pega mais bandido que polícia No morro tua filha pega mais bandido que polícia Na rua tua filha pega mais bandido que polícia Na rua tua filha pega mais bandido que polícia Na rua tua filha pega mais bandido que polícia Isso é 22 Music pra caralho Entra coisa Isso é 22 Music pra facer Saiba A casa Essa, essa, essa! É uma busca Se a casa É a casa É a casa É uma busca É uma busca